Eu me lembro do seu caminhar, seu jeito de olhar, eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro, que é daquele jeito que ela vem O tempo todo vivo feito donto, sempre procurando, mas ela não vem E esse aperto no fundo do peito, desse esquisito jeito, não pode aguentar E esse aperto aumenta meu desejo, e eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela, ia, falar do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, ia, não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, ia, falar do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, ia, não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, ia, falar do meu amor pra ela, tá me esperando na janela, não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, ia, falar do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, ia, não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, ia, falar do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, ia, não sei se vou me segurar Tá me esperando na janela, ia, não sei se vou me segurar